Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês uma dica para você aí tratar das suas mãos. Você que sofre com as suas mãos manchas, você quer despegmentar aquelas manchas nas suas mãos? Você quer manter as suas mãos hidratadas e tirar aqueles calos e mão ressecada? Pois hoje venho compartilhar com vocês uma dica caseira, muito eficaz, que vai ajudar a tratar todas essas imperfeições da sua mão. Está chegando aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, meninas e meninos. Vem fazer parte daqui, onde eu compartilho dicas em gerais de... E se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, me siga nas minhas redes sociais e vamos lá a mais uma dica bem rapidinha. Para começar, você vai precisar dos flocos de aveia com leite. Para quem não viu o vídeo passado, um abaixo desse, a receita depois desse vídeo, gente, eu ensinei para vocês o passo a passo, como você cuidar das suas estrias com aveia. E aí eu utilizei apenas o flocos, que vamos fazer uma esfoliação em nossas mãos. Acrescente aí meia colher de óleo vegetal da sua preferência. Eu coloquei aqui meia colher do óleo de amêndoas, que é maravilhoso para o tratamento da nossa pele. E aí você vai misturar tudo e vai acrescentar também meia colher do pó royal. Para quem não sabe, o pó royal, a função dele, ele é quase parecido com o bicarbonato de sódio, porém ele é bem mais fraco. E ele vai, gente, despigmentar a mancha e também clarear a sua pele, tá? E aí é muito simples, você vai misturar tudo e aí você vai aplicar em toda a sua região, onde você preferir aí. Se você for aplicar em suas mãos, amiga e amigos, você vai fazer em movimentos circulares, para estar removendo aquela pele seca, ressecada, né? E deixando a sua pele lisinha. E depois disso, você vai deixar agir em cima das suas mãos por 15 minutos. Logo após, você vai lavar, retirar toda essa máscara que você deixou aqui agir, né? E vai passar um creme hidratante e também protetor solar, se caso for o horário da manhã ou horário da tarde. Lembrando, se você estiver fazendo um tratamento de mancha, é importantíssimo o uso do protetor solar em suas mãos para você manter aí as suas mãos protegidas contra os radicais livres do sol, tá bom? Então, gente, essa dica você deve estar mantendo ela, fazendo ela como manutenção em suas mãos por três vezes na semana, no mínimo de duas até três vezes. Logo você verá que a sua pele está modificando, né, gente? Vai mudar bastante. Aqui as manchas vão começar a clarear. Mantenha sempre as suas mãos hidratadas e proteção com protetor solar para assumir as manchas. E aí, vocês gostaram da dica? Eu espero que sim! Então, se você gostou dessa dica, é muito importante você deixar o seu gostei, vai ajudar bastante. Se inscreva nesse canal, se caso você ainda não é inscrito, compartilhe e me siga lá nas minhas redes sociais. E deixe aqui o seu comentário e também a sua sugestão de vídeo, tá bom? Fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até a próxima dica! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!